Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire com novidades muito bacanas. Talvez você já tenha até... já com certeza você já tá sabendo aí que já atualizou a parte lá de download do Free Fire Advanced, mano. Então você já pode fazer download do beta. Se você não sabe como fazer download, é isso que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo, tá? Eu vou deixar o link do APK pra você baixar caso você não tenha feito o pré-registro, tá? Mas não sei se você vai conseguir jogar. Mas você baixa e instala e depois você me fala aqui nos comentários se você conseguiu jogar ou não. Lembrando que ele só vai estar aberto a partir de amanhã, tá? Hoje é dia 5 de agosto, hoje ainda não está funcionando, somente depois do dia 6. Galera, vamos entrar aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que você vai fazer. Você vai clicar no link que tem aí na descrição e você vai ser direcionado pra esse site aqui, mano. Que é o Free Fire.com, tá? Só que ele vai ser direcionado aqui, ó, barra download, tá? Caso você ainda não tenha feito download, não tenha feito login, ele vai pedir pra você fazer o login. Deixa eu girar aqui a tela aqui pra mostrar pra vocês. Você vai entrar, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Deixa eu deslogar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então você vai entrar nele. Tô no 3G aqui, tô gravando na rua. Desculpa o barulho aí, galera, mas é que eu queria trazer logo aqui pra vocês essa notícia. Você entra aqui, ó, e você vai ter que fazer login pelo Facebook. Caso você não fez o registro pelo Facebook, fez pelo e-mail, aí eu acho que não vai dar, galera. Porque o cronograma dele aqui, ó, tá falando aqui que do dia 30 a 5 de julho foi o registro. E quem não conseguir, e quem conseguiu fazer, vai poder testar, né, a partir de amanhã, 6 a 31 de agosto, tá? Vamos entrar aqui no servidor, você vai clicar aqui em login no Facebook, tá? Ele vai carregar aqui a página e vai te direcionar para o Facebook pra você fazer aí o seu login via Facebook. Feito o login, ele vai abrir a página desse jeito aqui, ó, já mostrando aqui pra você baixar o APK. Só você clicar aqui nesse botão que tem aqui, eu baixei o APK, e você vai ser direcionado para o download. Quando você instalar ele, ele vai abrir desse jeito aqui, mano. Eu já tenho ele aqui, ó, Free Fire Advanced. Deixa eu entrar aqui no meu. Ele vai entrar, só que ele vai dar esse anúncio aqui, dizendo que não está possível jogar. Somente a partir do dia 6, tá? Dia 6 de agosto, aqui embaixo, tá vendo? Mas, a tela de abertura, galera, eu não tive que mostrar agora porque já estava aberto aqui, mas eu salvei ela aqui e vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a tela de abertura do game, tá? Do servidor avançado. E nessa tela aqui, a gente pode ver aqui que tem alguns personagens novos, dois personagens novos, e também tem as skins diferentes, né? Tem aqui, então vamos lá. São exatamente, deixa eu ver, uma, duas, três duplas de skins, tá? Vamos lá pelo fundo. Vamos começar lá pelo... não, aqui pelo começo. Primeiro, tem esses dois aqui que já apareceu, né? Naquela postagem do Instagram que eu comentei com vocês, até trouxe aqui o vídeo bem clarinho. Clareei a foto que dava bem pra ver nitidamente esses dois personagens. Então, isso aqui a gente já sabe que são personagens. Até porque também... Galera, desculpa o barulho, é que eu estou no meio da rua aqui, estou gravando aqui e está passando uma motoca aqui. Mas vamos lá. Aqui, até porque eu sei... Por que a gente sabe que esses dois são personagens? Porque do outro lado aqui, mano, nós temos o Rafael e a Laura, que foram os dois últimos personagens. E do lado aqui deles tem esses dois outros aqui que são personagens. São bem diferentes dos outros players, dos outros personagens que a gente tem no jogo, tá? Aqui também, gente, é possível ver que vai ter uma skin da P90, cara. Que, ao meu ver, já estava mais do que na hora de vir essa skin, não é mesmo? Mais atrás deles aqui, nós temos a primeira dupla de skins. Aqui a gente já sabe que são skins. Pode ver que é uma masculina e uma feminina. Pode ser que venha no Diamante Royale, na Incubadora. Na Incubadora eu acho que não, porque parece que não tem evolução dessa skin, né? Mas eu acredito que venha em Diamante Royale ou algum evento. Ou até mesmo no Ouro Royale, né? Seria muito interessante, assim como veio do motoqueiro e da motoqueira. O motoqueiro veio no Ouro Royale e a motoqueira veio lá nos estilhaços, né? Bem, então tem essas duas aqui, que são bem daora, esses óculos bem humanos, né? Bem humanoide. E logo atrás, aqui do outro lado, vamos aqui passar para o outro lado, atrás da Laura e do Rafael, a gente tem duas aqui também que são do Vampiro. O Ferrepé falou que essas duas skins poderiam ser as skins que viriam no próximo passo de Elite, né? É possível. E logo atrás a gente tem esses dois Samurais aqui, tá vendo aqui, ó? Tem um Samurai aqui e aqui do outro lado tem uma espécie de Samurai também. Vem parecido com aqueles Samurais zumbificados, né? Que veio daquela vez. Então essas são as duas skins, as três skins que há possibilidade de vir na próxima atualização agora do Free Fire. Há possibilidade? Não, mano. Certeza que vi aí. Mas ainda falando sobre o servidor avançado, galera, deixa eu entrar aqui de novo e vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Qual a vantagem que tem de você jogar no servidor avançado? Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu virar aqui a tela do celular para vocês poderem ver. O servidor avançado, mano, ele fala aqui, ó. Ache o bug e ganhe os diamantes. Então você vai estar ganhando diamantes para você estar achando os bugs aí do servidor avançado. As recompensas são as seguintes, ó. Grande prêmio, baseado nas suas contribuições. Cinco mil diamantes, né? Que é o principal auxiliador. Aqui, ó, para uma pessoa. Cinco mil diamantes. Três mil diamantes para o principal auxiliador. Duas pessoas. E mil diamantes para o principal auxiliador. Três pessoas. Recompensas para os caçadores de bugs, mano. A galera que reportar erros e tal e for comprovado o erro mesmo, vai estar ganhando aí cem diamantes, cara. Eu estou achando muito pouco a quantidade de diamantes para isso aí, né? E jogando cinco partidas no servidor avançado, você provavelmente vai ganhar essa techware laranja, mano. Que veio em outros servidores, né? E vai vir aqui para a gente como recompensa aqui para a galera que está reportando os bugs do jogo, tá? Da nova versão do jogo. Então essa aqui é as recompensas. Eu não vi nenhum YouTube falando ainda sobre isso. Então deixa um like aí para ajudar a gente, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver dúvida, comenta aí embaixo. E comenta também como é que está a expectativa de vocês aí para o lançamento do novo Free Fire aí. Do novo servidor Free Fire que é esse aqui, mano. Comenta aí, beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Vamos lá.